Você sabe como eram as bicicletas antigamente? Bem-vindo ao meu novo vídeo! Neste vídeo, vamos nos aprofundar na história das bicicletas e como elas evoluíram ao longo dos anos. Da invenção da primeira bicicleta aos modelos elétricos modernos, exploraremos como a tecnologia influenciou o design das bicicletas e como os modelos mais populares mudaram. Além disso, discutiremos os benefícios da bicicleta como meio de transporte sustentável. Você sabia que antes de chegar a esse modelo atual existiram bicicletas de madeira e até sem pedais? Prepare-se para aprender coisas incríveis sobre este veículo e surpreenda seus amigos com essas curiosidades. A invenção da primeira bicicleta A invenção da primeira bicicleta remonta ao século 19. Em 1817, o barão alemão Karl von Drais criou a máquina de corrida, um veículo de duas rodas impulsionado pelos pés. Esta invenção foi a precursora da bicicleta moderna e permitiu que as pessoas se locomovessem com mais rapidez e eficiência do que caminhando. Ao longo dos anos, foram feitas melhorias na construção da bicicleta, como a adição de pedais e a criação de um quadro mais resistente. Essas melhorias permitiram que as bicicletas se tornassem um meio de transporte popular e acessível. Evolução dos modelos de bicicletas Kirkpatrick Macmillan é o ferreiro escocês que inventou o primeiro modelo de metal movido a pedal. Já em 1861 Pierre Michaux mudou a posição dos pedais e os posicionou na roda dianteira. Essa mudança teve um impacto negativo, pois ficou mais difícil manter o equilíbrio. James Starley em 1879 aumentou o tamanho da roda dianteira para aumentar o equilíbrio e conseguiu melhorar um pouco em relação ao modelo anterior. Em 1885 surgiu o modelo atual que conhecemos e foi inventado por John Camp Starley. À medida que a tecnologia avançava, o design das bicicletas também era aprimorado. Os modelos clássicos de bicicletas como a bicicleta de corrida, a bicicleta de montanha e a bicicleta BMX, evoluíram para atender as necessidades de diferentes tipos de ciclistas. Além disso, a introdução de novos materiais, como fibra de carbono e titânio, permitiu que as bicicletas fossem mais leves e resistentes. A introdução da bicicleta elétrica também mudou o panorama dos modelos de bicicletas. As bicicletas elétricas são ideais para ciclistas que precisam de um impulso extra em seu passeio. Além disso, as bicicletas elétricas são mais ecológicas do que os veículos motorizados e podem ajudar a reduzir a poluição do ar. O futuro do design e inovação de bicicletas O design e a inovação da bicicleta continuam a evoluir hoje. Os fabricantes estão criando bicicletas mais inteligentes e conectadas que podem interagir com outros dispositivos como smartphones e smartwatches. Além disso, a tecnologia GPS e o monitoramento de saúde estão sendo incorporados às bicicletas, permitindo que os ciclistas rastreiem suas rotas e monitorem sua saúde durante o exercício. A sustentabilidade também é um foco importante no design de bicicletas. Os fabricantes estão usando materiais sustentáveis e recicláveis para criar bicicletas ecológicas. Além disso, novas fontes de energia, como energia solar e energia cinética, estão sendo exploradas para alimentar bicicletas. O canal do YouTube de que inventou um modelo de bicicleta com rodas quadradas. Em vez de rodas comuns, esta bicicleta usa um sistema de lagarta, como usado em tanques de guerra. O bom desse modelo é que você não vai ter pneu furado em nenhum momento, nem precisa calibrar as rodas como nos modelos convencionais. Benefícios da bicicleta como meio de transporte. As bicicletas não são apenas uma maneira divertida de se exercitar, mas também são uma forma sustentável de transporte que pode ajudar no tráfego e a reduzir a poluição do ar. Andar de bicicleta também pode melhorar a saúde cardiovascular e reduzir o risco de doenças crônicas. Além disso, andar de bicicleta é mais barato do que dirigir um carro e pode ajudar a economizar dinheiro com gasolina e reparos no carro. Países que utilizam bicicletas como meio de transporte. Alguns países adotaram a bicicleta como meio de transporte mais amplamente do que outros. 56,9% dos japoneses têm bicicleta, mais de 72,5 milhões de bicicletas. Na Holanda, por exemplo, 27% de todas as viagens são feitas de bicicleta. Na Dinamarca, 18% das viagens são feitas de bicicleta, enquanto na Alemanha esse número é de 10%. Nos Estados Unidos, o uso da bicicleta como meio de transporte aumentou nos últimos anos, mas ainda representa apenas 2% de todas as viagens. Conclusão Em conclusão, a evolução dos modelos de bicicletas tem sido fascinante de se observar ao longo dos anos. Desde a invenção da primeira bicicleta até os modelos elétricos modernos, o design da bicicleta melhorou constantemente para atender às necessidades dos ciclistas. Além disso, as bicicletas tornaram-se um meio de transporte ecológico e sustentável que pode melhorar a saúde física e reduzir os custos de transporte. Espero que tenham gostado deste passeio pela história das bicicletas. Obrigado por assistir a este vídeo. Se você gostou não esqueça de curtir e se inscrever no meu canal para receber mais conteúdos desse tipo. E me conta nos comentários, qual modelo de bicicleta você costuma usar?